Olá, muita atenção no vídeo de hoje. O assunto é de seu interesse. A empresa ética possui algumas características. É normal que as pessoas tenham uma visão razoavelmente romântica e idealista da empresa ética. Mas devemos buscar elevar as condutas a um nível moral e mais elevado. A empresa ética só é viabilizada caso todos os componentes de sua triplice finalidade estiverem presentes. A empresa precisa ser lucrativa e possuir responsabilidade social e ambiental. Geralmente, as pessoas falam muito das características sociais e ambientais quando se referem à empresa ética. No entanto, mostramos que se não houver sustentabilidade econômica e financeira, a empresa não conseguirá honrar seus compromissos com clientes, fornecedores, empregados, governo e outro grupo de stakeholder. Quando isso ocorre, por mais que a empresa não agride o meio ambiente e pratique ações de responsabilidade social, não podemos dizer que temos uma empresa ética. Para alcançar a triplice finalidade, a empresa ética deve realizar uma reestrutura interna. Deve ser feita uma remodelação da engenharia organizacional em termos de estrutura social, participantes, objetivos, tecnologias e do entorno, ao adotar uma estrutura que possibilita a expressão dos valores morais característicos da empresa ética. É natural que a empresa assuma uma dinâmica diferente. Um dos principais recursos para a realização desse objetivo é a adoção de um código de ética. Esse código deve explicitar as expectativas da empresa com relação aos comportamentos de seu empregado e refletir os dilemas comunentes encontrados pelos integrantes da empresa em sua atividade de rotina. Espero que você tenha compreendido e gostado dessa aula. Permaneça sempre animado. Tchau e até a próxima aula.